Olá, aqui é o Victor Palandri e nesse vídeo vamos analisar o Waxi Whey Protein, tá? Eu confesso que já tomei esse daqui e eu vou te contar um pouco do porquê eu tomei, o objetivo e também falar um pouco sobre se vale a pena ou não esse produto. Bora lá? Então estamos aqui no site da Centauro, né? Temos aqui a R$ 47, R$ 48 e 2 quilos. Então realmente uma quantidade bem grande pelo preço é bem bom, sai R$ 23, R$ 24 por quilo, né? Então analisando desse ponto de vista, é um custo-benefício altíssimo, mas vamos ver se o benefício é bom, né? Primeiro ponto, ó, porção de 50 gramas, né? 50 gramas, zero de gordura, ótimo, muito bom. Carboidrato, tem 27 gramas de carboidrato. Proteína, 19 gramas de proteína, tá? Então eu vou te contar o seguinte, como o Whey Protein é um bom produto, não. Não é um bom Whey Protein, porque o Whey Protein tem que ter muito mais proteína do que carboidrato. O objetivo do Whey é substituir, é suplementar a proteína na sua dieta. Substituir também, mas não só isso, suplementar. Então, por exemplo, você de café da tarde, você não consegue comer ovo, não consegue comer frango, não consegue comer carne. De janta você não consegue comer tanto. Você toma o Whey Protein de tarde pra te ajudar a bater o total de proteínas que você precisa no seu dia. Esse é o objetivo. O Whey Protein não tem um benefício adicional. Você pode não tomar o Whey Protein e só comer comida. É totalmente plausível e possível. Ele é um suplemento, não é nada milagroso. Mas aqui a gente tem muito carboidrato. Então você tá pagando por um produto que vem muito açúcar, vem muito carbo, em vez de proteína. Eu não tô falando que carbo seja ruim. Mas quando o objetivo é você ter mais proteína, você não quer ter tanto carboidrato, concorda? E esse aí fala, Vitor, então por que você já tomou esse suplemento se ele não é bom? Peraí, ele não é bom como o Whey Protein, mas no caso eu tomei como hipercalórico. Porque ele não tem gordura quase, 0.8. E é insaturado ainda, porque gordura saturada é zero. Então a gordura é relativamente boa e pequena. E carboidrato e proteína, ele tem uma quantidade boa, pensando como hipercalórico. O que é hipercalórico? É quando você quer aumentar a sua ingestão de calorias na sua dieta. Então hipercalórico tem o objetivo de fazer com que você ganhe massa. Quando você não consegue comer o suficiente, você toma hipercalórico, que é muito mais fácil. Então em vez de você comer uma pratada de arroz, feijão, bife, que vai te custar tempo, esforço e tal, você vai lá e toma um shake que vai te entregar 200, 400, 500 calorias. Então a ideia aí vai ser te adicionar uma refeição com menos esforço do que uma refeição. Do que você fazer uma refeição, bater um pratão. Logo, eu tomei como hipercalórico, eu não tomei como Whey Protein. Porque como hipercalórico ele é uma boa opção. Ele tem 27 gramas de carbo, 19 gramas de proteína, ele não tem gordura, então é uma opção bem legal. E esse wax, ele vem justamente do carbo. Então o wax e o Whey é uma mistura de carboideato com o Whey. Ele não é Whey Protein puro, eles não tentam vender como Whey Protein puro. Então por isso que também não é, não podemos dizer que é... Não podemos dizer que é uma propaganda falsa, tá? Porque não é, o nome já diz. Então é tudo questão de você saber incluir. Ah, Vitor, eu quero Whey Protein. Então esse não é a melhor opção. Vitor, eu quero um hipercalórico. Então essa é uma opção bem boa, com um custo-benefício bem bom, ok? Então é tudo questão de analisar o contexto da sua dieta. E o contexto da sua dieta, só um bom coach, nutricionista ou médico vai saber analisar contigo. Ou se você estudar bastante e aprender os pontos importantes, os pilares, ok? Então é isso. Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. Mas antes da gente terminar, olha só. Na Centauro está R$48,00. Mas se a gente ver aqui no site Bodybuilders, está R$24,00. Então é importante também sempre pesquisar para encontrar um bom preço. No caso aqui é 900 gramas. Aqui é 2 quilos. Mas você pode começar com 900 gramas para ver se você gosta. E depois você migrar para 2 quilos. Ou então, se você quiser, já compra 2 quilos e mete pau na máquina, tá bom? Então é importante sempre pesquisar, porque você tem opções de peso diferente. E você tem opções de preços diferentes também. É sempre interessante você ficar atento a isso. Ficar atento ao tamanho da porção também. Porque cada tabela nutricional usa um tamanho de porção diferente. Então para você analisar o carboidrato e a proteína, você precisa fazer proporcionalmente a porção, tá? Isso é essencial para você conseguir entender se um suplemento é bom ou se ele é ruim. É isso. Qualquer dúvida é só falar. Assine o canal e se inscreva aí para estar recebendo mais vídeos. E aqui na playlist eu tenho opções riquíssimas de whey protein para você escolher para inserir na sua dieta, tá? Assista aos vídeos, tem de marcas famosas, marcas menos famosas. Então você vai conseguir aí ter uma boa noção de praticamente todos os whey protein do mercado. Forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.